Olá, estamos aqui na Campus Party 2012 e com nossa referência brasiliense de sucesso em tecnologia, Marco Gomes, que é fundador da Bullbox, que é uma empresa de tecnologias para publicidade e mídias sociais. E o Marco, ele tem uma história incrível, que ele nasceu na periferia de Brasília, para quem não conhece, o Gama, também sou da periferia, sou de Ceilândia, e a gente tem uma história incrível de um sucesso extraordinário, é conhecido internacionalmente. Mas conta aí, Marco, sempre foi uma coisa tranquila na sua vida educacional ou teve percalço? Então, não, nunca foi tranquilo, principalmente porque eu me sentia muito entediado na escola, era muito difícil eu conseguir aproveitar o meu potencial, ler tudo que eu queria ler, eu lia muito mais do que as aulas exigiam, eu lia, por exemplo, todo o livro no primeiro dia. Antes da aula, eu pegava o livro e já lia tudo, tudo, do ano inteiro, e adorava física, adorava química, biologia, geografia, as coisas que me interessavam eu lia tudo antes, assim. Eu tive dificuldade também na faculdade, eu entrei, fiz o PAES lá em Brasília, que é o programa de avaliação seriada, para quem não for de Brasília não sabe, e entrei no NB, fiz computação no NB por três anos, mas também não funcionou, assim, não consegui engatar ali, e ainda bem que surgiu a oportunidade de montar uma empresa em São Paulo, então eu larguei tudo em Brasília, larguei meu emprego, que era muito legal, larguei meu curso de universitário, que também era muito interessante, e, enfim, frustrando aí minha mãe, que tinha o sonho de ter um filho formado, mas larguei tudo para mudar para São Paulo e fundar a minha empresa, e até agora tem se mostrado uma decisão acertada. Eu já fui muito mais revoltado com o ensino, já fui muito mais revoltado com a UNB, mas hoje eu vejo que, assim, foi uma coisa de circunstâncias mesmo, hoje eu valorizo muito a educação formal, recomendo que todo mundo estude bastante. Coisas de nerd, né, gente? Vamos combinar. Você que trabalha com essas tecnologias de publicidade, mídias sociais e tal, você acha que a educação consegue entrar nesse nicho, por exemplo, que você trabalha? Você tem algum resultado, alguma coisa nesse nível? Sim. É, então, tem até uma imagem, que é uma piadinha, assim, na internet, que é videogames, ensinando inglês melhor que as escolas brasileiras há 20 anos. E isso é verdade, eu aprendi inglês com videogame, cinema, música, sabe? Enquanto as escolas não conseguem ensinar, quem fica só na escola não aprende inglês. Então, daí você tem uma coisa, olha só, videogame ensina inglês muito melhor do que a escola há 20 anos, não é de agora. Então, isso é um exemplo de um milhão de coisas que acontecem da mesma maneira. Física, programação, eu lembro muito bem de eu chegar na escola lá na sexta, sétima série, sétima série, o professor ia ensinar função na matemática e eu já sabia função porque eu era programador. Matrizes, eu já sabia, porque você usa na programação muito. Então, a programação me ensinou vários conceitos da matemática que a escola não conseguiu ensinar para os meus amigos. Isso são dois exemplos de um perfil muito específico meu de programador. Então, assim, sim, a educação pode melhorar e muito usando as tecnologias de mídia social e tecnologias em geral de comunicação. E da mesma forma, com certeza, ela pode sim gerar valor com isso. A gente tem, por exemplo, o caso nos Estados Unidos da Khan Academy, que é um cara que começou a dar aulas no Skype em vídeo para os primos que estavam muito longe dele. No Skype, ele percebeu que os alunos, que os dois alunos dele, que eram os primos, estavam tendo um sucesso, estavam aprendendo as coisas que ele estava ensinando. Ele começou a gravar essas aulas e propôs no YouTube para os primos poderem assistir de novo e de novo em outras horas, que não fosse só na hora que ele estava ali no Skype. Isso teve um sucesso incrível e hoje o cara ensina milhões de alunos pelos Estados Unidos e pelo mundo, sempre em inglês, mas ele ensina milhões de pessoas em inglês pelo mundo. ensina tudo, ensina álgebra, matemática, física, química, política, empreendedorismo, tudo. Eu já assisti vários cursos, já fiz vários cursos na Khan Academy e é muito legal. E isso tem um valor muito grande, ele, enfim, gera muito valor e ganha dinheiro com isso hoje, ele ganha bastante dinheiro com isso. E isso, enfim, é um modelo aí mostrando que... Uma coisa muito simples, um cara gravando aulas e botando isso no YouTube e fazendo um portal que agregue todos esses vídeos e que dê para você buscar. Então, esse tipo de coisa tem muito valor e isso, infelizmente, ninguém no Brasil tem conseguido fazer em alta escala. Tem iniciativas pontuais que funcionam e que são muito interessantes, mas ninguém tem conseguido fazer em alta escala e isso ainda é um santo graal aí para a educação brasileira. Tá vendo, gente? O Marco Gomes, além de dar a dica de como distribuir coisa e grátis, ele ainda diz o que pode ganhar dinheiro. Valeu, viu, Marco? Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade e boa sorte e vamos melhorar o Brasil com a educação, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho